E aí galera, beleza? Gente, hoje eu tô aqui na primeira cavalgada nordestina de Búzios Comemorando o dia do nordestino Eu já dei uma volta aqui na feira e tá muito legal Tem muita coisa bacana aqui Tem entrevista com a banda Energia Universitária Eu não vou ficar falando muito Vem com a gente que você vai ver o que que tá acontecendo aqui nessa feira Roda a vinheta! Música Gente, tava passando aqui na feira, encontrei uma moça bem animada É a Patrícia Patrícia, agora eu só vejo você, você tá há quanto tempo aqui na feira? Desde o início, desde o primeiro planejamento pra feira A gente já tava junto e tamo até agora E o que que você tem achado da feira? Como que tá a vibe? A galera tá curtindo? Muito, muito, tá curtindo muito A gente tá investindo cada vez mais na publicidade Pra poder acarretar cada vez mais e mais visitantes, né? A gente quer pegar o turista e também o morador da cidade que não conhece, muita gente ainda não conhece a feira nordestina Então a gente tá tentando aí com o marcas, com as propagandas publicitárias Chamar esse pessoal pra vir conhecer um pouco mais aqui da cultura nordestina, né? E essa festa aí que você tá vendo, é muito legal, é super animado e vale a pena Família Buziana, venham conhecer a feira nordestina Então significa que a feira tá abalando, né? Com certeza, já ganhou sucesso no coração de muita gente E com certeza a gente quer que o pessoal venha É legal vocês estarem aqui até pra mostrar esse trabalho, que é um trabalho muito bacana As pessoas que estão aqui, tem várias profissões Por exemplo, eu sou professora e nos fins de semana eu tô aqui na feira Trabalhando aí nessa vibe maravilhosa e que vale super a pena Arrasou! E esse mascote aqui? Esse aí é o mascotezinho da feira É o cactos, né? Que representa aí toda a parte da cultura nordestina Por causa da questão do cactos, né? Aquele ambiente da seca do Nordeste Então justamente pra lembrar, mas aí mostrando ele bem animadinho Bem sorrindo, como todos são aqui na feira Tudo bom? Beleza, tranquilo! Muito obrigado, Patrícia, a Valor Programa Atitude, continuando A gente vai continuar mostrando os bafão aqui da feira Vem comigo! A feira tá bombando, a feira tá babado Tá tendo forró ali que tá abalando E agora encontrei aqui a Deise Deise, fala pra gente, a animação tá... a flor da pele, né? A animação tá total A barca aqui tá bombando Temos várias novidades aqui Temos artesanato, temos feijoada Bolinho de feijoada recheado com bacon e couve Temos o armazém Temos o saborear, saborezar, né? Temos camarão, bobó de camarão Temos bastante variedade aqui na feira Venham, venham conhecer aqui a nossa feira nordestina É porque eu tô vendo aqui, a feira é toda colorida, né? Você tá aqui de amarelo Outra ali tá de vermelho, de verde A feira, além de ser... além de ter quase tudo Animação, energia, também tem essa cor, essa tudo, né? Vai ser bem... aqui tá bem alegre, né? O projeto da gente é botar a feira bem destacada A gente tá apostando muito aqui nessa feira Estamos engatinhando, né? Começamos há pouco tempo Vai bombar, a gente acredita nessa feira E essa feira vai ficar muito famosa Não, já tá bombando, né? Já tá bombando, com certeza A feira já tá há quanto tempo aqui? Bom, eu estou há um mês Mas a feira, se eu não me engano, já são quatro meses Que ela se encontra aqui E nesse um mês, você tá vendo que o negócio tá bom? Tá, pra mim tá bom Tá bombando Eu tô gostando E é isso aí, galera Vamos seguindo Atitude no ar Então, galera Tô aqui agora com a Verinha Que é presidente aqui da Feira Nordestina Verinha, fala pra gente Como é que surgiu a feira, cara? Essa feira surgiu até de uma vontade, né? Nossa, dos Nordestinos A gente tá mostrando a nossa cultura De tantos Nordestinos que tem na cidade E aí o prefeito, o doutor André Nos deu essa oportunidade E hoje a gente tá aqui Dando essa oportunidade Tá mostrando a nossa cultura Nossa gastronomia Nosso artesanato Pra toda a população de buses Em comemoração do dia 8 de outubro Dia do Nordestino Estamos aqui Vem com a gente Dia 8 Amanhã também tem show Traz sua família Dá curtir aqui com a gente Show É isso aí, galera Essa foi a fala da Verinha Que é presidente Aqui da feira E, gente Daqui a pouco Depois do apoio cultural Vamos ter uma entrevista Babadeira com a Energia Universitária A banda que tá cantando ali atrás É isso aí, galera Deus agradecimentos Tchau 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 Experimenta, rebende devagar e mostra que tu representa Descento e consenta, experimenta Ferreira esse gostoso que o pai te arrebenta Fica foquenta e pericenta Rebende devagar e mostra que tu representa Chama, chama que é sucesso Segura na boca, papai E hoje que ela tá pirada pela madrugada Conjeito de santa, de santa não tem nada Tá sempre preparada, toca qualquer parada Um abraço pra galera da TV Busa Entrou na minha casa, toda perfumada Dizendo que o cowboy deixou ela recitada Estamos aqui agora com a banda Energia Universitária Gente, a banda vai cantar daqui a pouco Mas antes disso eu vou fazer uma entrevista babadeira com eles Tô aqui com a Lana, que já é minha amiga já há um tempão Oi, boa tarde gente, bom dia, boa noite, a hora que for pro ar Pra gente é um prazer estar aqui hoje na Feira Nordestina É com imensa alegria que a gente aceitou esse convite Espero que vocês curtam muito a Energia Universitária É um forronejo alucinante, está assim, dominando a região Fluminense e a gente tá trazendo pra região dos lagos Pra que vocês conheçam, valeu? A Lana eu já conheço, que já é minha amiga há um tempão Agora eu quero saber de vocês Você é o? Elias Santos, percussionista Junior Picolino, tecladista E Tandora Oliveira, nos vocais E agora pra começar a primeira pergunta A gente queria saber, como é que surgiu a ideia da banda? Então, existe uma banda, a Ex Energia, da qual nós já fizemos parte Em 2014 eu tive a ideia de montar um novo projeto Então eu fiz o convite pro Tandor Oliveira Que é o cantor, o Junior Picolino E aí surgiu a ideia de a gente montar esse forronejo Eles aceitaram a ideia, gostaram da ideia Tem também um amigo que é empresário Sempre deu um suporte a gente na região Passei a ideia pra ele, ele adorou Não, pode botar pra frente Que eu vou dar um suporte a vocês E aí surgiu em 2014 Foi isso aí, tamo junto aí Graças a Deus E cada dia crescendo cada vez mais Sucesso, só tenho a agradecer aí É isso aí Gente, o que que tá bombando agora No ritmo deles é o forronejo Que quando a gente fala E o nome da banda é Energia Universitária E quando a gente fala em Universitária A gente lembra logo do sertanejo Mas a ideia, o forronejo, o que que é o forronejo? Explica pra gente o que que é Bem, de princípio o forronejo ele foi criado Procriado em 2008 Mas na cidade de São Paulo Onde pegaram bandas de forró e sertanejo E começaram a mesclar letras do sertanejo Certo? Com bandas que já tocavam forró Então eu tenho, na época que eu toquei em São Paulo Com caminhão de soada Bonde de forró Bonde de sertanejo Cariciar Entendeu? Então esse projeto lá deu muito certo E nisso que eu vim pra cá já Já no intuito disso aí Aí foi quando o Elias encontrou comigo Contando Aí vamos botar esse negócio pra frente Vamos botar Então o fornejo é o que? É o forró Letra de sertanejo Com um pouquinho da quem a gente tá sendo abusado Com um pouquinho de pop Um pouquinho do dance E o que vier a gente tá botando junto Um fornejo nosso É isso aí É a novidade fornejo Bacana Alana tinha me mostrado ontem O clipe de vocês Eu adorei Vocês lançaram um clipe agora Recentemente Que foi o single Estilo Fazendeiro Fala pra gente Como é que tá sendo a repercussão Desse single Olha Na nossa região Campos do Oita Casa O pessoal lá já abraçou essa música E essa música lá Assim que a gente lançou o clipe Em menos de 48 horas O clipe já foi pra 60 mil visualizações Então foi uma música A gente teve a ideia No qual a gente já participou De várias cavalgadas Aqui a gente já participou Até aqui De 48 cavalgadas E ainda tem mais 18 cavalgadas Até o final do ano já agendada Então foi uma música Que a gente trouxe Pro meio Que foi o estilo fazendeiro Onde fala de cavalgada Onde fala desse ritmo aí Que tá dominando a região Então a gente gostou da letra A gente mostrou também Pro nosso produtor Abraçou a ideia A letra ficou bacana E o pessoal que vem curtindo O pessoal de cavalgada Também gostou muito da música Graças a Deus Tem sido um sucesso a música E o clipe tá aí Tá estourado Recentemente Vocês lançaram Um disco novo Não Na verdade Vocês tem 3 discos lançados É isso? A gente tem Na verdade A gente lançou em 2015 Um CD de divulgação Que a gente surgiu com a banda A gente lançou logo um CD de divulgação Trazendo esse forronejo de lá Que veio de São Paulo Com o nosso amigo Júnior Picolino E com mais algumas ideias Que a gente tinha aqui E depois veio logo Um segundo disco Com o repertório mais novo Mais atualizado Que é o que a gente fala Que é o universitário Misturando forró Com o universitário E o sertanejo E agora a gente veio Com mais um disco Que foi distribuído Mais de 100 cópias Aqui pra região de Búzio Enfim E o clipe novo Que surgiu agora em 2017 Então no total foram 3 discos E mais esse clipe Que tá nas redes aí Bacana Agora eu quero falar Com a minha drag queen mulher De Búzios Lana Bastos Lana Como é que o público de Búzios Tem recebido O projeto de vocês aqui? Olha Eu vou ser assim A mais realista possível É a primeira vez Que a gente tá se apresentando Com esse forronejo Aqui em Búzios Mas pela assim Pela É Realidade da cidade Por ser Essa fonte De mixigenação De raças E de ritmos Eu vejo assim Como moradora de Búzios Que é muito bem aceito Sabe É É aquele toque Que a gente dá até Pra cultura Aqui O forronejo Ele tá sendo bem aceito Em toda a região Em todas as cidades brasileiras Né Por ser essa mixigenação De ritmos Aqui em Armação dos Búzios Eu fico muito feliz De ter recebido esse convite Porque assim Aqui é uma terra De música eletrônica Como você sabe E esse crescimento Do sertanejo Do arrocha Que veio a fazer Essa junção Pro nosso ritmo Tá sendo assim Muito importante Muito simbólico Pra gente Entendeu Fly Eu vejo que a cidade De Armação dos Búzios Ela é isso também Entendeu Ela tem esse lado interiorano Ela tem esse lado de raiz De chão Sabe De gostar de bicho Sabe Daquele interior gostoso Que a gente tem dentro do coração Daquele cheiro de terra molhada Armação dos Búzios Também é isso Aqui é uma aldeia de pescadores Então assim Tem esse lado terra Então eu vejo muito positivo Eu tô vendo muito positivo Tanto é que a gente tá aqui hoje Então vamos fazer babada acontecer Vocês vão cantar agora Vamos botar pra quebrar E é isso galera Hoje eu conversei com a banda Energia Universitária Vai tá fazendo um som babadeiro Aqui pra vocês E vamos curtir agora o som Ah e não se esqueça galera O programa tá encerrando agora Acesse o nosso blog Portal Atitude Siga a gente nas redes sociais No Instagram No Twitter E não esqueça de curtir A página da TV Búzios E fique por dentro De toda a programação Valeu galera Obrigado gente Curte aí Vocês vão andar Tchau 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 Tchau